Olá, amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. Estamos chegando no final de setembro, fechando seis meses de pandemia provocada pelo Covid-19. E a pergunta que nos fazemos é, até quando? Infelizmente, não temos resposta para isso. Gostaríamos de ter, mas não temos. Por enquanto, o que devemos fazer é continuar nos preparando psicologicamente e também fisicamente para convivermos com isso da melhor forma possível. Esse é o objetivo também do nosso programa, além de levarmos a vocês as informações relativas à nossa universidade. A vida continua e nós vamos continuar falando sobre a nossa instituição. Com esta finalidade, então, nós convidamos o coordenador do curso de administração, o professor Darcy Luiz Kujavinski. Bem-vindo, professor. Bom dia, Ademar. Bom dia, telespectadores. Pode parecer um pouco estranho, né, professor, para falarmos sobre pandemia, curso de administração, afinal de contas, né, estamos vivendo um momento em que não devemos apenas cuidar das nossas empresas, mas saber administrar também a nossa família, os nossos filhos, as nossas atividades. O que um administrador diria depois de seis meses de desafios redobrados para todo mundo? Bom, primeiramente, eu diria que a gente precisa agradecer. Talvez a palavra mais oportuna para esse momento é agradecer. Por estarmos aqui. Por estarmos aqui, por poder aprender. Eu acho que todo esse ciclo que nós estamos vivendo está nos trazendo grandes aprendizados. Eu diria até mais grandes lições. E essas lições passam necessariamente por um desenvolvimento da nossa capacidade de compreender a si mesmo, né, de entender como a gente funciona como ser humano. É um reaprender de muitas coisas. E, ao mesmo tempo, também a capacidade e a oportunidade de conhecer o outro. Se doar e conhecer o outro. Então, por isso que eu sempre falo, agradecer é o primeiro passo para a gente conseguir fazer qualquer coisa. E o segundo, para você que tem uma série de itens para a gente vencer hoje, nós vamos vencer todos, né? Vai aparecer mais um pouco da entrevista. O segundo item, talvez, que eu considero assim bem mais importante é viver o agora. Porque se a gente for pensar o que já passou, nós já superamos muitas coisas da pandemia. Que já não lembramos mais, né? Eu tenho que usar máscara, eu tenho que passar álcool gel. Hoje passou a virar a rotina da nossa vida. Então, nós já superamos aquela dificuldade que saca a máscara. Não, a gente já está na nossa rotina. A segunda dela, outra questão importante é que, na medida que eu vou vivenciando essas situações todas, eu tenho que pensar no dia de hoje. Então, se eu me preocupar muito com o que vai acontecer, ele não veio ainda, se vai em vacina, se vai vir no tempo certo. Nós não temos como apressar as coisas. Embora seja bem acelerado o processo, o avanço da medicina e das pesquisas, mas a gente tem que pensar no agora. Se eu começar a pensar em viver o agora, naturalmente eu vou começar a ter uma outra vida diferente. Então, esse é o primeiro passo. E uma outra dica importante, acordar cedo, aproveitar as horas matinais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, para começar é isso. Pois é, já que o senhor tocou nesses assuntos, então é possível fazer planos enquanto não chega a vacina. Porque ela vai vir no momento certo. Certo. Porque vacina não é uma coisa que se inventa do dia para a noite. Não é fazer um álcool gel ou fazer uma máscara. Não. Isso envolve a vida humana. Então, é possível ir vivendo, tomando os devidos cuidados, mas sem aquele temor de que o vírus, na verdade, é letal, sim, em algumas situações. Mas é possível continuarmos vivendo da melhor forma possível. Sem dúvida, ele é letal, já tem mortes e muitas mortes no Brasil. É mais do que uma erechim inteira, no Brasil inteiro já se foi. Mas a preocupação que a gente não tem que ter, na verdade, a mente nossa tem que estar trabalhando de forma adequada. Então, como é que eu trabalho a minha mente para não olhar e deixar de fazer os meus projetos, os meus planos? Seguindo a vida normalmente. Como tu dissesse, vamos tomar os cuidados. Eu não vou aglomerar, eu não vou me descuidar daquilo que a saúde disse para mim fazer. Então, a gente tem feito muita live nas aulas. A gente tem feito tudo, todas as... Olha as mudanças que nós tivemos, né? As nossas reuniões do NDE, do curso de administração, por exemplo, elas aconteciam a cada dois meses. A gente já está no mês de setembro, vai para a quarta reunião na semana que vem. Quarta reunião. Por quê? Porque através das lives. Todo mundo arrumou tempo agora. Então, é uma, vamos dizer assim, uma readaptação, mas sem o devido temor. A pessoa que teme, ela pega o vírus. As pessoas mais medrosas, elas acabam pegando. Evidentemente que tem algumas que também vão pegar por negligência. Agora, se eu estou cuidando tudo certinho, com máscara, álcool gel, não estou me aglomerando, estou tomando os devidos cuidados que a saúde me permite, dificilmente vou ter. Mas a minha mente tem que estar adequada para isso. E o que a gente pode fazer? Fazer as coisas de forma, vamos dizer assim, ler livros, bons livros, né? Que tenham palavras positivas, palavras de afirmação. Outra questão importante para aqueles que gostam, né? Acordar, por exemplo, às cinco e meia da manhã e fazer meditação. O teu dia fica muito diferente. Tem vários tipos de meditação. Todas elas muito boas. E para que serve a meditação? Para você serenar a tua mente. Para você esquecer um pouquinho desse mundo aqui, né? Desse mundo que a gente está agora soberbado de situações complexas, de crises. Cuidar as notícias. O que a gente lê, o que a gente assiste. Então, esse é outro fator importante. Eu não vejo televisão. Eu só vejo, eventualmente, o jogo. E, às vezes, o jogo é uma má notícia. Os nossos times estão tão bem que daqui a pouco é sempre uma má notícia. Mas isso é uma forma de você estar desacelerando um pouquinho daquele ritmo. Mas o resto é tocar a vida, né? É pensar para frente. Os projetos podem ser executados? Claro que sim. Você pode fazer. Se eles vão dar certo ou não, é questão de tempo. Mas nós não podemos mais ter aquela pressa. A gente queria colocar alguma coisa, fazer um plano e fazer dar certo. A gente está aprendendo que também o nosso projeto, o nosso plano só vem no tempo certo. E existem ainda aquelas situações da defesa, da autodefesa. Eu vou defender a minha ideia e o outro vai defender a sua. Também nós estamos aprendendo a dialogar, a respeitar a opinião, mesmo que a gente, às vezes, não concorde. Mas respeita a opinião. Não é ir contra a pessoa. Ela tem uma opinião e ela tem o direito de exercer essa opinião. Então a gente pode fazer planos? Sim. Agora uma dica importante. Faça os seus planos, mas não conte eles para os outros. Você tem que fazer os seus planos, preencher uma folha, uma folha de papel e colocar os principais projetos lá na porta do banheiro, na porta do roupeiro, onde você quiser, Demar. Coloca lá a lista, faz uma lista de projetos que você quer fazer. E vai mentalizando todo dia aqueles projetos. E com o devido tempo eles vão sendo idealizados. Claro que tem que fazer, eu só mentalizar sem ação, não adianta nada. Então é uma das formas que eu encontro de colocar as minhas ideias, as ideias que eu recebo, na verdade, que não são minhas, eu recebo através da meditação, eu coloco elas no papel. E no devido tempo elas vão se concretizando. Isso vale também para o empresário. Ele pode fazer planos para a família, mas também e principalmente para a empresa, para a organização, já que muitas famílias dependem de uma decisão dele. Claro, principalmente no âmbito empresarial. O que o mercado está fazendo e que eu posso acompanhar para melhorar o meu negócio? De que forma eu posso atacar determinadas atividades? Eu estou fazendo sempre da mesma forma. Eu estou vendendo bem? Estou comercializando de forma adequada? Os meus processos estão adequados? Eu posso modificar os meus processos para que se torne mais viável? Se eu não estou competindo com o mesmo produto e alguém está vendendo mais barato, o que ele está fazendo de diferente do que eu não estou fazendo? Então você vai olhar para dentro e dizer, bom, vou rever meus processos. Por isso que esse momento da pandemia, ele é extremamente importante e oportuno, porque ele nos dá a oportunidade de rever tudo aquilo que a gente vinha fazendo e que já não cabe mais para este modelo novo. Então se eu tenho um processo antigo, eu vou ter que dar uma olhada. O cara está fazendo o mesmo produto e vende mais barato. Como é que ele consegue? E eu não consigo baixar os meus custos. Então é hora de você reflexionar, olhar para dentro da sua empresa e ver, bom, o que eu posso fazer diferente? Nós temos oportunidade de várias e diversas de contratar consultoria, de buscar a própria universidade para fazer um apoio, para que a gente tenha, colocar alunos para fazer estágio. Tem muitas possibilidades. Eu acho que o plano e o projeto só vão existir quando eu olhar para dentro da minha empresa e observar o que está acontecendo com ela. Por que eu perdi receita? Por que eu estou perdendo venda? Por que eu estou perdendo competitividade? Por que eu estou perdendo para o concorrente? Eu tenho que olhar o mercado. Então aquela análise externa é sempre importante que a gente faz dentro da administração e a gente está disponível, da universidade está disponível para ajudar também aqueles que precisarem de auxílio. Por isso que acalmar a mente, refletir, meditar é essa hora que aparecem realmente as soluções, as ideias para as soluções. Mas tem um tempo específico? O senhor falou em 5 e meia da manhã para muita gente, é cedo. Mas tem um tempo específico ou depende de cada um? Depende de cada um, depende do horário. Por que esse horário eu escolho? Porque eu acostumei a fazer esse horário. E as horas matinais são as mais importantes. Logo ao levantar eu já vou direto para o local onde eu tenho lá para fazer meditação. É preparado para isso também, né? Não é simplesmente sentar em uma cadeira ou em uma posição. No meu caso eu sento em uma cadeira e tenho uma posição para fazer. Todas as meditações têm uma posição. Alguns sentados e tal, no chão. Cada um tem uma forma, né? E por que você é importante naquele momento? Porque você trabalhou a noite inteira, a mente da tua mente descansou. E quando você acorda, você não tem nada, nenhum pensamento diferente na tua mente. Você não está no dia a dia. Embora eu faça às vezes durante o dia. Mas é muito diferente do que aquela pela manhã. Então quando tua mente está serena, não vem pensamentos diferentes. Você consegue serenar e consegue fazer com que todas as coisas vibrem de forma... Se você tem alguma situação, algum problema, não vai pedir. Eu quero uma solução para o problema. Não. No momento que você solta aquele problema, que você diz, bom, agora está entregue para o universo e o universo vai me devolver a resposta que eu preciso. Basta que você se conscientize e a resposta vem. Mesmo que você às vezes não entenda de que forma aquela resposta vem, mas durante o dia, durante alguns dias, ela vai aparecendo gradativamente. Situações vão surgindo. Uma pessoa que tu não esperava vem te dar um retorno que você precisa. Eu já tenho dezenas de casos de pessoas que estavam com as empresas em situações muito complicadas agora, durante a pandemia, e não sabiam mais o que fazer. E até um deles me consultou. E o que eu faço? Medita mais profundamente. Se você puder acordar mais cedo que às 5h30, você vai obter as respostas. E ele fez isso durante uma semana. Acordou às 4h30 da manhã, uma hora antes do que eu faço. E ele encontrou as respostas. E as coisas vieram naturalmente. Apareceram pessoas, chegaram na loja dele, ele vende móveis lá em Maral, chegaram na loja dele para comprar os móveis, que estavam um tempão lá. Mas por quê? Porque ele olhou para aquele móvel e ele vibrou. Hoje você vai beneficiar uma família maravilhosa. Ele começou a vibrar nessa sintonia. E aí apareceu o comprador. Então é nesse sentido que a gente fala. Os compradores estão aí. E se eles não estão comprando em mim, estão comprando de alguém. Eles não fugiram. Pode ser que não na mesma quantidade que compravam, mas eles continuam no mercado. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para aquele comprador e dizer assim, olha, eu estou aqui lhe aguardando. Mas se eu disser assim para ele, estou aqui lhe aguardando, pode vir na minha casa, na minha loja, que eu te atendo muito bem. Ele não vai na tua loja. A tua vibração não ajuda. A gente tem que entender que tudo na vida é vibração. Se eu disser que eu quero comprar determinado bem, mesmo não tendo recurso, ele pode demorar até um mês, dois meses, três meses. Eu vou adquirir aquele bem. E o recurso vai chegar no tempo certo. Eu posso dizer assim, dezenas de relatos e casos que a gente pode perceber que quando a gente vibra na sintonia, da mesma forma que a gente conversou sobre realizar um programa nessa linha. É assim, tem que vibrar na sintonia. Se tu está com a sintonia forte, vai dizer, não, não, isso não serve, não dá, não é o momento. Claro que é o momento. Porque a vibração que a gente emana, ela faz com que o outro também se sinta confortável. E eu acho que as pessoas que estão assistindo, com certeza, vão poder olhar de uma forma diferente. a parte familiar, o mundo dos negócios, o seu trabalho. Outra questão mais importante sobre o trabalho, Andemar, para depois você continuar ali. É muito importante eu ir para o meu trabalho com vibração, com orgulho de chegar na empresa no meu trabalho. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição que nós trabalhamos, né? Nesses quase 25 anos. Eu adoro trabalhar lá. Eu faço questão de ir à tarde, de ir lá, poder estar lá dentro da universidade, embora sozinho, lá no meu setor, mas eu estou lá. Se alguém tocar o telefone, estou lá. Eu tenho muitas coisas para fazer. E assim a gente vibra nessa sintonia. E se eu estou tendo que ficar em casa, em home office, eu faço a mesma coisa. Eu estou trabalhando, eu estou produzindo. A universidade está confiando no meu trabalho. Então eu não posso ter o sentimento de culpa, de não poder estar lá. Porque se eu estou em casa, é a condição que eu tenho. Eu posso produzir. E de que forma eu posso produzir mais? Vibrando na mesma sintonia, que eu vou produzir mais. E assim a gente vai levando a vida. O senhor falou de meditação, um aspecto extremamente importante. E é nessa meditação que vem os aspectos positivos para serem desencadeados, seja em casa, na organização, etc. Que valores a gente deve desenvolver, criar, potencializar para que as coisas dêem certo? Porque a mente humana, às vezes, ela enfraquece, ela é negativa. Então a gente tem que conservar, digamos assim, o alto astral. Mas eu estou vendo que realmente precisa se preparar para isso também. Não é só porque o mundo está uma delícia, que o nosso time está ganhando, que está tudo bem. Não. A gente tem que se preparar, pelo que eu estou entendendo, diariamente, a todo momento para isso. Se você foi jornalista a Forceps, não. Não. Treino. A meditação é treino. Identificação. Tudo é treino. É treino todo dia, né? É fazer a dicção, é a fala, a conversa. É treino. Tem uma coisa que eu gosto de usar, uma analogia que a gente faz entre a montaria e o cavalo. Então eu preciso sempre, os valores que a gente fala, é cuidar primeiro da montaria, certo? Que a montaria, na verdade, Ademar, é o nosso espírito, certo? Porque nós somos seres espirituais, na verdade, né? E travestidos aqui de corpo carnal. Essa é uma realidade, né? Então eu gosto de falar muito, eu tenho que cuidar da montaria, que é o meu espírito, e alimentar esse espírito de forma, preparar esse espírito. E ao mesmo tempo cuidar do cavalo, que é o meu corpo. Porque se a minha montaria está boa, o meu cavalo também está bom. Os primeiros reflexos da falta de processo da montaria é porque o cavalo apresenta algumas situações diferentes. Ah, é a época do condor, né? Condor aqui, condor ali, alguma situação. Por quê? Porque na verdade a nossa mente, como você falou, a nossa mente tem que estar sempre sendo regada de coisas positivas. Eu, por exemplo, tem muitas coisas... Ah, você viu que fulano faleceu, não sei o quê. Não chega para a minha informação. Eu agradeço, eu faço oração para essa pessoa. É isso que eu posso fazer nesse momento, para que ela tenha uma trajetória legal para o outro lado. Mas eu, às vezes, em certas situações, eu preciso pensar assim, puxa, que pena. Mas eu acho que ele partiu no momento certo, né? E a gente tem que entender que isso acontece na vida da gente. Então, quando você fala em valores, eu tenho que dar valor à vida. Mas essa vida, que eu tenho que dar valor, é preservar a mim, como ser humano, e preservar o outro. E enxergar no outro, mesmo que ele cometa falhas, enxergar no outro a essência divina que tem nele. Porque o que está se manifestando naquela pessoa não é a essência divina dela. Na verdade, ela está com alguma situação que talvez eu possa ajudar, talvez eu possa encaminhar para os nossos amigos lá da psicologia. Olha, Felipe, Jaque, vocês podem ter, a Lia, nossos colegas. Olha, vocês podem ter essa pessoa para acompanhar. Então, a gente pode também fazer o bem. E nós estamos no setembro amarelo, né? Que é exatamente um mês que se dá alusão ao suicídio. Quer dizer, se faz um trabalho muito forte, no sentido de, se alguém está precisando de ajuda, se coloca à disposição, mesmo para ouvir. Então, um dos aspectos bem importantes, até que você tenha um comentário aí depois, né? É a questão do saber ouvir. O que é saber ouvir? É ficar escutando a pessoa sem interrompê-la, deixar ela falar, deixar ela soltar. E muitas vezes tem pessoas que só precisa que a gente ouça elas, que a gente não imita nenhuma palavra de valor. Claro, a gente pode depois, olha, encaminha, você vai conversar com essa pessoa, para o nosso pessoal da área específica, né? A gente trabalha também com orientações pessoais, e a gente normalmente ouve a pessoa e tal, olha, você faz isso, você faz aquilo. Não tem remédio no nosso caso, né? A gente só dá assim, primeira coisa, você já se perdoou? Mas eu me perdoar? Mas por quê? Claro, a gente se... O nosso ego não permite isso. Claro, mas a gente tem que se perdoar, porque a gente fez, compara, eu fiz isso aqui, não devia ter feito, tal. Mas se perdoe primeiro. A gente tem que aprender a perdoar o outro. Mas sem perdoar a si próprio, a gente não aprende a perdoar o outro. Como é que eu posso ver a essência divina do Ademar, se eu não consigo ver a minha própria essência? Então eu não vou conseguir enxergar no outro nunca coisas positivas. Eu só vou olhar os defeitos dessa pessoa. Só vou olhar, em vez de olhar as qualidades, que é realmente aquilo que move o ser humano, eu só vou olhar as coisas difíceis. Ah, mas ele é assim, ele é sado. Então eu também, nesse meio tempo, estarei julgando. Que é outro dos valores que a gente precisa evitar. É parar de julgar. A pessoa fez aquilo, fez aquilo. Então elimina totalmente o julgamento. Isso está na lei humana. Mas na essência, quando Cristo já falava, né? Por que julgar isso? Então nós não devemos em momento algum... Ah, mas eu não falei. Mas o fato de eu pensar, a pessoa já captou. Então como nós somos no mesmo ambiente, aqui nesse ambiente maravilhoso, aqui, você já está naturalmente fazendo um juízo de valor. Já está vibrando na mesma sintonia. Então eu quero pensar sempre proativamente e positivamente sobre qualquer aspecto. Então esses valores a gente tem que carregar. Aqueles que os nossos pais nos entregaram e que a gente passa para os filhos, esses também devem persistir. Mas são os valores da vida humana, né? Então enxergar no outro, o maior valor, enxergar o outro primeiro, como um ser humano maravilhoso, um ser humano digno, um ser humano assim, que tem capacidade infinita. É sempre assim que eu procuro enxergar os alunos agora, nessa nova fase, principalmente na pandemia, onde a gente se aproxima mais através das lives. Professor, eu sei que o nosso tempo correu depressa. Me parece que o relógio está correndo demais. Ele está assim. Está assim. Mas eu teria outros aspectos também interessantes. Se der tempo, a gente aborda. Mas um aspecto me chamou a atenção, e eu já ouço isso há muitos anos, de que nós não sabemos desenvolver a nossa área espiritual. E está aí, às vezes, a solução para muitas coisas. Inclusive um dos aspectos do próprio fracasso. O fracasso de hoje pode fazer parte do sucesso de amanhã. Mas isso porque o nosso espírito, o nosso espírito não está, digamos assim, centralizado na realidade. Essa é uma coisa importante. A pessoa pensa que se ela fracassar hoje, ela vai fracassar a vida inteira. Se ela pensar dessa forma, ela vai pensar dessa forma. Então, o que a gente faz? O fracasso não existe. É um aprendizado. É só isso que eu tenho que olhar. Eu conheço uma pessoa que tinha uma empresa, não é dessa cidade. Tinha uma empresa, mais um dos relatos, que eu acho que sempre é importante. E uma dívida de 600 mil reais. Quebrou a empresa. Na verdade, quebrou não. Ele fechou a empresa. E ficou com a dívida. E tinha os outros sócios que não tinham de cair morto. Desculpa a palavra, mas é uma realidade. E o que ele fez? Ele começou a meditar, começou a orar. Já estava dentro desse processo da espiritualidade. Inclusive, um colega de filosofia de vida. E ele começou a pedir uma orientação. E aí uma pessoa disse para ele, ó, você lê essa sutra, que a gente tem uma determinada leitura todas as manhãs, que faz para os antepassados. Faça oração para os seus antepassados. Para aquelas pessoas que deram a oportunidade de você estar aqui nesse momento. São 2.024 pessoas. Que faleceram para que a gente estivesse aqui nesse momento. Nessa mesma... Nessa conta aí. E ele começou a fazer essa oração para os antepassados. E começou a fazer meditação, meditação, a oração para os antepassados. E aos poucos ele foi eliminando aquela questão que ele estava se culpando. Por ter deixado, chegado àquele ponto. E aí ele começou a receber os insights, né? Dos antepassados que oram pela gente, né? Que eles fazem, emitem vibrações positivas nesse plano onde a gente está. E a partir daquele momento ele começou a enxergar que ele... Quando ele admitiu... Quando ele admitiu que ele foi negligente, Por não controlar os aspectos do caixa, por exemplo. É que chegou a esse patamar. Então ele praticamente hoje já eliminou quase que todas aquelas pendências que tinha. Sem pensar lá atrás. Ele não falou para ninguém aquilo. Só falou para aquela pessoa que tinha uma situação. E ele foi levando, foi fazendo, foi fazendo, orando todo dia. Acordando que nem a gente, 5 e meia da manhã. Meditando e pedindo orientação. E colocando metas. Fazendo projetos, planos. Até o final desse ano vai liquidar isso aqui. Mesmo que ele não tivesse o recurso necessário naquele momento. Mas quando ele precisava o recurso vinha. De um jeito ou de outro aparecia. Então esse é um dos grandes aspectos. Sem loteria. Então dá para fazer as coisas acontecer. O fracasso nos motiva para que a gente possa nunca mais fazer daquela forma. Mas a gente vai olhar como lição aquilo. E sempre é possível avançar. É sempre para frente. A vida segue sempre para frente e não para trás. Por exemplo, Ademar. Ontem à noite já não existe mais. Já foi. Nós estamos vivendo só agora. Café da manhã de hoje também, não é? Também. Já foi. Professor, nós temos um minutinho ainda. E eu gostaria de... Passamos por cima de outros assuntos. Mas acho que sinteticamente até que o senhor falou a respeito disso. Mas então, que mundo devemos esperar daqui para frente então? Eu creio que um mundo de maior paz, mais harmonia. E começa a harmonia onde? Então, se você quer prosperar, por exemplo, você só vai prosperar se tiver harmonia familiar. Se não, você não prospera. Pode até ser um período de tempo que você vai ganhar dinheiro, achando que dinheiro é a prosperidade. Na verdade, a prosperidade é a saúde. Eu tenho um corpo legal, eu estar podendo meditar, eu estar podendo sorrir para as pessoas, estar podendo conversar com os meus filhos, com as minhas filhas, no caso, que agora terei uma neta a partir do ano que vem. Conversar com a minha esposa. Se reestruturar internamente em casa. Esse é o caminho principal. Harmonia familiar. Segredo do sucesso, segredo da prosperidade. E o mundo vai ter cada vez mais harmonia. Os pais estão trabalhando mais em conjunto hoje para achar uma vacininha. que vinha uma pandemia para esquecerem a guerra e para trabalharem de forma conjunta e se emprestarem tecnologias. Mesmo que seja vendido, mas eu poderia simplesmente segurar para mim por egoísmo. Mas os países estão distribuindo, estão fazendo associações. E eu acho que esse é o mundo que nós esperamos e é o mundo que todos nós desejamos para toda a humanidade. Muito obrigado. Professor Darcy, viu como passou? Eu acho que não foi 25 minutos, foi menos, mas depois eu vou ver. Mas realmente eu acho que a sua participação no programa de hoje foi muito importante, porque esclareceu uma série de aspectos importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E certamente voltaremos mais adiante com outras temáticas. Eu sei que o senhor tem muitos assuntos assim a serem abordados. Já vou, a partir de hoje, começar a construir a nova pauta. Professor Darcy, novamente o nosso agradecimento pela sua presença e a você aí em casa, que semanalmente nos prestigia. Também o nosso muito obrigado e até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erichem. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.